Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então não esquece de deixar muito like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal que não for inscrito Porque galera, mano a gente tá muito perto de 60 inscritos, cara Muito obrigada, de coração mesmo, galera, falta muito pouco pra se sentir inscrito Então cara, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, beleza? Já ativa as notificações desse vídeo, beleza? E hoje a gente tá trazendo um vídeo, beleza? Eu sei que a câmera tá muito pra baixo porque hoje eu vou tá falando agora sobre isso Então já deixa o seu like nesse vídeo E também não esquece de me seguir no meu Instagram que é VitorDabrielYT Então me segue no meu Instagram, beleza? Então gente, hoje eu vou tá falando Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos meus vídeos que eu gravo, né? É, alguma coisa segura a câmera Então eu tava falando pra vocês o que segura a câmera, beleza? Então galera, é... Então... Mano, embolei tudo agora Então, como que eu tava falando? Opa, eu tava mostrando Normalmente quando eu gravo meus vídeos, a câmera fica apanhada Então, o suporte que eu uso, nada mais do que é um tripé, gente Exatamente, eu uso um tripé, beleza? Mas algumas pessoas devem pensar Mas Vitor, esse tripé desse tamanho que você grava seus vídeos de vlog Galera, esse tripé me salva dos meus vídeos Tá certo, galera? Que ele é pequeno Realmente ele é pequeno, só que ele me salva muito, gente Realmente Porque galera, é sempre bom você ter um tripé, né? Esse tripé, pra falar a verdade, eu não paguei tão caro nele Porque eu comprei pela internet Mas se você for comprar Eu acredito que não vai ser 100 reais Porque esse aqui, na internet, no Mercado Livre Eu paguei 25 reais Eu não sei, mas eu tô conseguindo colocar uma foto aqui Do preço que ele foi, né, galera? Porque esse tripé aqui, até que não foi muito caro Porque eu tava vendo que a internet Tinha uns tripé que eram... Meu, era mais grande que isso aqui Era, tipo, era muito grande, cara E eu pensei, mas tem que ter um pé desse tamanho? Quem que vai comprar um tripé? E o tripé era muito caro Eu acho que era uns 101, mais ou menos E esse tripé aqui, eu falei Cara, que legal Porque eu nunca tive um tripé na minha vida, né? E eu queria muito ter Porque, tipo, quando eu gravo os vlogs Eu fico segurando o celular Então, sabe, galera? Eu acabei, meio que, tipo, estragando ele Mas eu já tenho ele faz tempo Se não me engano, acho que eu tenho ele já faz média de uns... Quase um ano Ou se não for um ano que eu tenho ele, né? Porque, galera, ele quebrou uma pecinha aqui, ó Ó, não sei se vocês... Ah, eu acredito que vocês vão conseguir ver Mas quebrou uma pecinha dele Que, tipo assim Tem um negocinho aqui, ó Tipo, tem um negocinho Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Ó, tem esse negocinho aqui Esse negocinho, gente É, tipo, meio que uma chavinha Você gira ele Porque daí a câmera trava Aí ela não fica assim, ó Então... Então... Daí quando eu gravava os meus vídeos Eu, tipo, podia ficar assim Segurando assim Mas agora Eu não consigo mais segurar Então, tipo, eu tenho que... Ou eu gravo Com ela assim Mas ela não vem assim, tá, galera? Então eu peguei... Só que esse tripé Ele tinha várias cores Na verdade Ia ser até um azul Eu ia... Porque eu gosto muito de azul Então, tipo... Ia ser um tripé azul Só que como que não tinha Um tripé azul Então meio que eu não acabei pegando Então eu vi um preto, certo? Tinha vermelho Azul Preto Eu queria ter o azul, né? Mas... O preto já tá bom, beleza? E ele, sem contar, galera Que ele dobra aqui, ó Tá vendo essa perninha? Ele dobra, ó E, tipo, assim Sempre... Ô cachorreira chata Sempre que eu vou gravar os vídeos Eu, tipo, eu abro as... As três perninhas dele Que eu falo Eu abro bem Né, galera? Eu, tipo, eu abro bem assim mesmo E coloca assim, galera, ó Daí eu coloco assim, ó Aí, ó Aí, galera Eu gravo meus itens normal Deixa eu tirar Então, tipo, eu gravo meus itens Na boa, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer as recente pra aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa as notificações E fiquem ligados Todos os dias Aqui no canal Então é isso aí Um forte abraço Seu anúncio Valeu, falou E tchau